Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal em um dia bem complicado. Gente, tem dias que são assim, complicadinhos, né? Gente, tudo tá acontecendo. Começando já por ontem, meu marido abriu o freezer. Gente, são coisinhas bobas, mas são várias coisinhas que juntaram. Gente, meu marido abriu aqui o freezer. O congelador, deixa eu acender a luz, porque tem luz nesse momento que eu não sei quanto tempo. E aí, olha só o que aconteceu. Olha esse vinco na minha geladeira, gente. Estão vendo? Ele abriu o freezer e simplesmente esse pacote ali de frango caiu, bateu ali e fez isso na minha geladeira. Olha. Nem dá pra mexer, né? Se for mexer, vai rachar a pintura, vai piorar. Mas, gente, tá bom. É um detalhe. Quem dera que os problemas do mundo fossem um vinco na geladeira, mas era só pra mostrar pra vocês. Inclusive, ó, eu tenho que passar mais um pano. Eu tinha passado o pano, já tá marcada de novo. Aí, gente, ontem à noite choveu tanto, mas tanto. Uma chuva diferente, veio numa posição diferente, que na minha lavanderia, pela clarabóia, cai a água, gente. Tem a clarabóia com aquelas telhas de vidro. E eu não sei o jeito que a chuva vinha, se vinha ao contrário do... sei lá. Mulhando tudo. Aí, era muito vento, era muito vento. Era uma coisa assustadora. Tanto que o meu quintal ali, ó, as lajotas, tudo sujo de terra. Desceu muita terra. E aí, acabou a luz. Aí, fomos dormir sem luz. Quatro horas da manhã, a luz voltou. Meu marido levantou, saiu apagando, tava tudo acerto, a televisão ligada. Daí a pouco, acabou de novo. Acordamos, não tinha luz. Laura não conseguia fazer aula online. A luz chegou, ela foi pra aula. Não assistiu 20 minutos de aula, a luz acabou. E eu tenho que colocar meu celular aqui, no modo avião. Enfim, e aí ficou indo e vindo a luz, tá? Indo e vindo, tá uma loucura. Caiu a árvore, caiu o galho na rua. Assim, foi o ó do boragodó. E aí, pra completar, olha isso. Vou eu lavar o meu banheiro, porque hoje é dia que eu lavo. E simplesmente você abre a torneira pra lavar. E olha o que sai, gente. Olha, olha isso. Meu banheiro todo esfregadinho, era só enxaguar. Olha isso. Fui ligar minha máquina pra lavar roupa, olha o que sai. Gente do céu. Terra de fundo de caixa d'água. Como que a água acaba se tá chovendo horrores? Eu não sei. Não me perguntem. Não sei se estourou o cano, não sei se entrou terra nos canos. Como é mina. Mas só que vai pra caixa d'água. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que tá assim. E sabe aquele dia que tá tudo enrolado, não sabe nem pra que lado vai. É hoje. O chão tá todo molhado. A sorte que na hora que eu lavei, que eu esfreguei, porque eu esfrego e deixo de molho. Depois eu volto pra enxaguar. Eu consegui lavar minha louça, mas eu já tava vendo que a água tava pouquinha. Mas tava limpa. E eu consegui esfreguei aqui tudo. Agora, gente, o chão aqui, ó. Mostrar. Eu fui começando a enxaguar pelo box. Então, veio aquela sujeira. O chão aqui eu vou tirando com pano, vou torcendo, vou passando um paninho aqui, um paninho aqui. Pra poder a gente usar essa parte. Ainda bem que é essa parte que a gente usa muito, né? O box é só na hora do banho. E aí lá vai ficar até a hora que eu não sei qual hora que eu vou conseguir resolver. Gente, eu vou tirar meu celular aqui do... Tem que passar um aspiradorzinho no chão. Tá tudo enrolado. A hora já tá avançada. Tá tudo assim, atrapalhado. Foi. Hoje tá sendo o dia, né? Ali tá tudo sujo. Lá tá tudo sujo. Enfim. Mas bora. Com tudo isso, eu dou glórias a Deus. Não é nada grave. Não é nada, né? Graças a Deus. Só mesmo pra mostrar pra vocês que tem dia que é um pouquinho enrolado. Mas não é uma reclamação, porque isso é o de menos. Diante de tanta coisa que tem acontecido, isso é o de menos. Um vinquinho na geladeira, um detalhe. É luz, é água. E de menos. Tem comida, graças a Deus. Estamos com saúde. Então eu só vou dar aquele jeitinho lá no banheiro. Ai, gente. Olha só o que eu fiz. Coloquei minha sapateira bem aqui fora. Coloquei o álcool ali. E aí... Peraí. Lola fica aí, hein, Lola? Tem que organizar, que tá bagunçadinho ali. Mas, gente... Eu tô fazendo assim. Coloco ali. Olha quem tá aí. Durante o dia e a noite eu ponho pra dentro por causa dos cachorros. Que eles destroem, fazem xixi ali, se deixar. Porque eu acho que a sapateira é pra ficar ali, né, gente? E o álcool ali. Porque aí eles já passam a mão no álcool, ele limpa. E aí depois passa na maçaneta, né? Aí depois abre a maçaneta, mas já é com a mão limpa. Enfim, né? Eu tô sempre mudando uma coisa. E, gente, a chuva veio assim toda. Esses vidros estão todos sujos. Porque já tava empoeirado. E aí molhou, ó. Tá tudo sujo. Mas eu passei um paninho assim por fora, mas eu não vou limpar. Por quê? Porque esse mês ainda é mês de chuva aqui. Então é serviço perdido. Vou deixar. E depois, quando passar a época de chuva, aí eu dou uma geral nos vidros. Novamente. Porque eu não tinha tanto tempo, ó. Esses dois eu limpei, esses dois vidrinhos. Porque como eles são pequenininhos e tava mostrando muito, muito sujo. Aí eu dei até uma limpezinha, sabe? Pelo menos pra não ficar tão feio. O chão aqui tá todo marcado. Todos os dias fica. Tem que passar um paninho. E é isso, gente. Só pra mostrar pra vocês. Agora eu vou lá naquele banheiro ver o que eu consigo fazer. Pessoal, eu já fiquei sabendo que a gente tá sem água porque com a chuva e com o vento caiu árvore, galho, sei lá. E quebrou os canos. O cano depois da caixa d'água, né? Então esvaziou as caixas. Aí tão lá consertando. Por isso que a gente tá sem água. E a gente já almoçou. A Laura tá almoçando, né? Eu já almocei. E vou ver que eu consigo arrumar aqui. Eu abri a torneia e tá saindo uma gotinha. Eu vou ver que consigo ajeitar aqui pra não ficar tão bagunçada. Passei um paninho na casa. Tô até vendo que tá um pouco embaçado porque tava com um removedor. Eu vou ter que passar de novo um paninho. Mas agora não tem mais lá no tanque. Não sei se ainda vai sair um pouquinho da água. Senão eu vou ter que pegar uma aguinha da piscina, gente. A água da piscina tá tratada, né? Então dá pra passar pelo menos um pano. Mas vai deixar embaçado. Na hora que chegar, a água passa de novo. Porque tá limpo. Só embaçou por causa do produto que eu usei. Aí, gente, olha. Tá arrumando maior chuva de novo. Dando trovoada. Aí tive que colocar a sapateira pra dentro de novo. A sapateira é uma questão séria. Porque a minha calçada ali, onde é o lugar de colocar a sapateira, né? Que é pro lado de fora. Aí ele molha quando chove. E à noite tem que tirar por causa dos cachorros. A luz não vai e vem também, gente. Agora pouco piscou. Eu bem coloquei ali, olha. Eu joguei aquela mantinha. Eu adoro essa mantinha. Já andei com ela no sofá, na sala. Eu acho ela muito bonita. Tem um cabelo aqui. E ela tem franja, olha. Tá vendo? Tem uma franjinha. Como tá a cadeira, né? Tem que mexer. Então eu coloquei assim. Pelo menos não aparece aquilo que tá tudo coisa até eu arrumar. Eu achei que ficou bonito. Aquela almofadinha eu coloquei, gente. Mesmo pelo conforto, na hora de sentar. Aí eu achei que ficou bonito, ó. Deu um ar assim bem farmhouse mesmo. Eu gostei. Ainda mais que a gente tem aqui uma peça de um estilo mais moderno. Então a gente dá uma misturada com... Não é com um ar mais assim farmhouse. Enfim. Eu coloquei ali, eu gostei. Então o quarto tá limpinho também. Mas já já vai descer água. Ó. Trovão. Olha ali como é que tá tudo sujo, ó. Olha ali. Tá vendo? A caramba sintética. Lá na frente, ó. Tudo sujo. E olha como que tá. Eu pensei em ele até passar uma vassoura só pra tirar o grosso, né? A terra não vai sair. Vou ver. Agora que eu tô vendo, gente. Olha lá. Ó, vou aproximar. O galho seco caiu lá de cima do açaí. Ah, mas eu vou lá pegar ele. Ah. Vou lá pegar. Peguei o galho, gente. Tava com ele na mão sem saber onde enfiar. Eu enfiei bem nesse filtro aí, ó. Não vai ficar aí, gente. Nem ali naquele canto no chão. Tá no meio da passagem. É porque eu não sabia onde enfiar. Enfiei ali. E eu gostei desse galho que ele tá bem aberto, ó. Mas não sei se vai ter lugar pra ele, não. Porque eu coloquei lá no latão junto com os outros. E não ficou bom, não. Ficou muito na passagem. Aí eu coloquei dentro daquilo ali. Olha que peça, né? Que bonito esses galhos. Mas a minha casa já tá muito cheia. Não tem lugar pra eles. Mas eu fico com pena de jogar fora. A dona Lola pega o tapete da cozinha, gente, ó. Lola! Não posso mais colocar tapete na cozinha. Passei mais um paninho aqui no chão, mas continua embaçado. Eu fui ali fora, gente. E dei uma varrida pra tirar o grosso, né? Vai chover mesmo. E como não tem água, não dá nem pra lavar. Que agora o ideal é jogar água, né? Pra lavar. Mas pelo menos dá uma melhorada. Até porque tá tão, mas tão abafado. É sinal de chuva. Esse vidro aqui já tá todo marcado por causa da chuva ontem. Mas como já vai chover de novo, eu nem vou ali passar pano que vai ser trabalho perdido. Ó, voltei com a jiboia pra ali, gente. Ela tava aqui nessa salinha aqui de jantar. Mas eu achei que tá muito escura aqui. Eu acho que ela precisa de luz também. Aí eu coloquei ela ali. E é isso. Agora eu vou dar um jeito ali na louça. Que eu não dei, não. Ó. Como é que tá? Vou ver aqui que eu junto aqui o que eu faço, gente. Vai ter que ficar aí pra hora que a luz chegar. Pior que tem tudo isso pra lavar, ó. Menos essa aqui que sobrou o arroz. Mas a de feijão acabou, essa acabou. Tudo acabou. Tudo sujo. Tá começando a chuva, gente. Vou acabar de varrelar. Ó. Tá muito quente, gente. Muito abafado. Tem que observar que se vier muito pesada, eu tenho que correr e fechar as janelas. Ó. Desceu com vontade, gente. Eu tive que fechar a janela. E... Bem provável que já já a luz acabe. Porque aqui tá assim. Deu uma gota d'água, a luz acaba. Ventou, a luz acaba. Gente. Ficou bem forte. Aí parou. Agora começou de novo. Coloquei até umas plantinhas ali, ó. Mas o céu já tá bem claro, ó. Bem mais claro. Olha esse telhado, gente. Tem que lavar. Tem que pegar o lava jato. E ali por cima pra lavar, ó. Tá horrível, horrível, horrível. Mas é bom esperar passar a época de chuva pra lavar. Mesmo quando lava, já não fica tão limpinho. Mas melhora, né? Ó, e tá apertando a chuva. Bom, gente. A luz tá igual um pisca-pisca, tá? Ela tá indo e vindo. Tá demais aqui. Tá complicado. E olha, eu acho que eles já conseguiram consertar a água. Tá caindo pouquinho. Mas eu acho que já tá voltando. Aí eu consegui lavar a louça. Só falta aquela panela de pressão. E graças a Deus, né, coitado? Porque como é que ia consertar, arrumar, como de água debaixo de chuva? Então, ainda bem que eu acho que conseguiram. Então, eu vou lavar aqui rapidinho, gente. Graças a Deus, gente. Deu pra arrumar a cozinha. Pelo menos, ó. Essa tá toda lavadinha, né? Agora eu vou tentar ver se já tem... Se tá limpa lá no box, né? Se já vai cair uma aguinha mais limpa. Pra lavar o box. Olha lá. Porque aí... Já ficou mais tranquilo. E tá mais clara. Vou deixar caindo um pouco pra limpar. Ó. Deixar limpar. Prontinho, gente. No final deu tudo certo, graças a Deus. A água tá fraquinha, mas... Consegui tirar a terra e o banheiro tá limpinho. Gente, tava vendo os meus comentários de vocês? Bastante comentário dizendo... Que gostou muito do móvel... Ai! Bati no armário, gente. Que gostou muito do móvel... Mas que a cômoda dava um... Um ar charmoso e elegante pro meu quarto. Eu super concordo, gente. A cômoda realmente era uma peça... Assim, é uma peça muito bonita, né? Com aqueles espelhos e tudo. Mas ela não tava atendendo as minhas necessidades. Então, assim... Também não adianta, né? Igual eu falei antes de eu fazer esse cantinho. Eu já tinha comentado que queria esse cantinho aí... Três em um, né? Penteadeira... Cômoda... Na verdade, quatro em um. Penteadeira, cômoda... Lugar também pra trabalho, né? Pra... Pra Laura estudar e tudo. E... Um cantinho de oração. Então... Eu consegui... Fazer... Muita gente super amou o móvel. Falou que ficou muito bonito no quarto e tal. E... E algumas pessoas falaram isso. E eu consegui fazer, assim... Tudo que eu precisava num móvel só. Eu quero muito. Uma falou... Dani, faz moldura no espelho. Eu quero muito, gente. Porque vai dar um... Né? Uma valorizada. Mas eu dependo da boa vontade do marido, gente. Vocês que são casadas aí... Acredito que na casa de vocês não seja diferente. Não é no nosso tempo. Mas a hora que ele tiver... Afim e tal... Ele vai fazer pra mim a moldura. Tá bom? Gente... Pensa numa pessoa que tá suando mais do que porco velho. Eu nem sei se porco velho sua. Mas eu só sei que eu tô suando muito. Que é até brilhosa. Essa cômoda tá me dando muito trabalho, gente. Muito trabalho mesmo. E eu tô aqui, gente. Deu um baita de um relâmpago agora. O tempo tá muito carregado. Tá bem feio. Olha. Tá muito carregado. Preto de chuva. Minhas plantinhas estão ali. Ó. A piscina como que tá. A água tá cristalina, gente. Mas tá vendo lá no fundo? Tudo cheio já de... De alga, né? E não adianta aspirar, não. Porque já não sai, tá grudado. Tem que esfregar a piscina todinha. Aí esfrega pra soltar tudinho. Aí a água fica verde. Aí eu tenho que jogar os produtos pra poder... Arriar tudo. Sujeira. Pra depois aspirar. Enfim, não vai ser hoje. E a cômoda tá aqui. Vou mostrar pra vocês. A bateria tá acabando, gente. Aí tá travando. Aqui, ó. Tudinho. Olha. Hum. Mas tá dando um efeito tão bonito, olha. Nem preciso fazer pátina nenhuma. Já tá ficando com efeito envelhecido. Depois que eu limpar tudo e passar uma cera incolor, vai ficar lindo. Tô gostando muito do resultado, gente. Agora falta essa lateral aí. Algumas falaram que era pra eu deixar com a lateral branca. Mas, gente. Aqui vocês não estão... Mas dá pra ver, olha. Não é sujo, não. É amarelado. A tinta amarelou. Tá feio. Prefiro lixar. Tem que ficar esse efeito envelhecido. O único lugar que eu não vou mexer é aqui dentro das portinhas. Tá vendo? Só dei uma desgastada na beirada. Mesmo a tinta estando amarelada. Primeiro que a prateleira não aparece. E a tinta das laterais e das costas não tá tão ruim, não. Olha lá. Mas é porque eu tô com o intuito depois. Vou ver, né? De mandar fazer espelho. Pra ficar tipo mesmo uma portinha de cristaleiro, né? E aí eu acho que ela clarinha, sim, por enquanto que eu não mando a fazer espelho. Mas eu acho que ela estando clarinha, a gente vai conseguir visualizar melhor as coisas que estão ali dentro, né? A taça. O que eu for colocar de louça. Eu não sei o que eu vou colocar ainda. Mas acho que taças, né? Acho que combina mais. Tá tipo um bar, né? Enfim, aí eu não tô querendo mexer na pintura ali, não. Só dei uma desgastada na ponta. Mas depois com a portinha, a prateleira nem aparece. Aparece mais só as costas e a lateral. Vou ver depois dela toda pronta o que que eu vou resolver. Mas agora, gente, só falta essa lateral. Mas eu já tô bem cansada por hoje. Eu tô doida pra fazer isso. Acho que acabando essa lateral. Limpando ela todinha. Aí o meu marido me ajuda a colocar lá dentro. Aí eu passo a cera. Só as gavetas que eu tô achando que eu vou desgastar mais. Enfim. Mas essa parte aí pra mim é a pior. Vim aqui fazer um cafezinho. Minha filha já falou que tá com fome também. Já são... Nem sei que horas tem, né? Já não é cedo, não. São que horas, Laura? Não sei. Laura, vem no seu celular que horas tem. Aí, gente, olha o café. Não sei que café é esse que meu marido trouxe. Sul de Minas. Já gostei. Vou fazer dele. Já parei, já tomei café. O tempo já clareou, já tá mais firme. E agora eu voltei. Vou lixar mais um pouco. Já tinha começado um pouquinho. E vou mais um pouco. Gente do céu, olha a situação da pessoa. Já dizem que sem sacrifício não há vitória. Pois é. Tô aqui na reta final. Morta com farofa. Descabelada, bagunçada. Mas tô feliz que tô acabando. Só falta esse pezinho aí, gente. Tem umas partes que deu umas lascadinhas porque tem hora que a gente põe um pouquinho mais de força, né? Aí eu vou passar uma lixinha de leve. Mas olha, gente, tá tudo muito sujo, né? Mas vai ficar com o efeito assim envelhecido. Mas com a cera vai ficar show. Só falta esse pedacinho aí. Mas geralmente esses pedacinhos assim são os mais chatinhos. Mas graças a Deus, só falta isso. Eu vou fazer. Limpinho aqui fora, organizadinho. E agora tem que jogar água, né, gente? Porque cai ali onde tem juntinhas, né? Tá cheio de pó, assim. Eu tirei o que deu. Mas é só depois jogar uma água, quando tiver bastante água. Mas já deu uma limpeza, já dá outra aparência. Tava muito bagunçado, né? E aqui, ó. Eu já inserei, gente. Tô passando a cera ali. Tô gostando bem do efeito que tá ficando. Agora eu tenho que esperar dar uma puxada pra eu poder vir lustrando. Aí depois eu peço o marido e o filho pra me ajudarem a botar lá pra dentro. E aí as gavetas... Eu não vou inserar porque as gavetas... Vocês vão ver depois no lugar. Ainda tá com bastante tinta. Eu fiz esse efeito aqui assim, tá vendo? Com um pouco do branco. Só que na gaveta eu deixei bastante. Aí eu vou colocar. Se eu achar que tá bom, aí eu insero. Se eu achar que eu quero lixar mais, raspar mais... Aí amanhã eu raspo, aí eu não vou inserar, né? É isso. A portinha... Tá... Gente, tá travando porque a bateria tá acabando. A portinha eu vou passar mais uma serinha. E depois eu mostro pra vocês. Vou deixar meu celular carregando um pouco. Depois quando eu voltar ela já vai tá lá no lugar. Gente, meu marido e meu filho foram resolver um negócio de serviço. E aí eu peguei uma... Um pano e vim arrastando a cômoda, né? Com um pano. Igual o dia que eu fiz os testes aqui. E aqui está ela, gente. Confesso que eu tô gostando muito dessa lateral dela com esse... Com esse desgastado assim, né? Diferente, tá? Diferente da frente. Porque cada parte da madeira, na hora que você vai tirar a tinta, reage de uma maneira, né? E essa parte aqui, deu bem esse mesmo efeito daqui, ó. Só que aqui tá bem mais branco, né? Então, ó. A parte da frente, gente. É isso que eu tô na dúvida. Tá vendo? As gavetas eu deixei com muito branco. Perto das outras partes, tá vendo? Eu deixei assim com bastante branco. Agora tá à noite e é bom a gente ver durante o dia. E aí eu queria a opinião de vocês. Não sei se vocês acham que eu devo raspar mais a gaveta. Agora vocês não conseguem ver o efeito envelhecido, gente. Então, ficou mais um efeito envelhecido até do que a pátina. Por quê, gente? A pátina, você faz a camada... Vamos supor, se eu já for... Se eu tivesse na madeira e eu quisesse fazer com branco, eu pintaria de branco em cima e depois iria lixar. Então, ia fazendo aquele efeito. Nesse caso, já tava com a tinta branca. Então, eu achei que só no lixar eu já iria conseguir fazer o efeito pátina, porque embaixo era madeira. Inclusive, eu tava vendo aqui, pensando... Tem dois anos que eu pintei ela de branco. Ela tava na madeira, dois anos eu pintei ela de branco. Mas, a tinta que eu usei, a tinta spray, dá uma camada, fica meio emplastificada. Ela não é uma tinta base d'água. Então, você não consegue lixar. Não consegue lixar igual uma tinta base d'água, né? Então, eu tive que raspar. Só que no raspar... Olha, olha. No raspar já fez esse efeito desgastado. Porque, a partir do momento que você pintou a madeira, é muito difícil você conseguir tirar toda a tinta. Porque, gente, a madeira absorve a tinta. Então, fica muito difícil. Então, eu fui tirando o máximo, porque eu sabia que mesmo raspando o máximo, ia ficar um fundo assim esbranquiçado, igual vocês viram ali na lateral. Só que na gaveta, as gavetas eu fiz primeiro. Então, eu fui deixando assim, mais branco. Mas, nas outras partes, eu fui tirando a portinha que eu fiz primeiro. Na verdade, a portinha eu tirei bastante. E, nas gavetas, eu fui deixando pra poder dar um efeito assim. Mas, eu tô na dúvida se eu deixo ou se eu tiro um pouco mais do branco. De qualquer maneira, vai dar... Vai tá com efeito... Ai, ela tá me mordendo. Gente, essa hora... Ela dorme pra caramba durante o dia. Essa hora, à noite, ó. Tá toda descabelada. Parece que dá um gás nela, que ela fica elétrica. Só que a brincadeira deles é de morder, né, gente? E machuca, porque o dente é fininho. Ai, Lola! Não pode, tá doendo. Não pode morder. Ai, gente. Se eu lixar, se eu raspar mais... Inclusive, aquele raspador já tá ceguinho, né? Já precisa amolar, porque... Tudo que eu raspei ali... Ai, gente. Mas, ele... Aí, vai ficar só com aquele... Como se fosse uma poeirinha branca, né? E não vai ficar com aquelas linhas brancas. Amanhã, durante o dia, fica mais fácil pra vocês entenderem, porque agora, à noite, já... A iluminação não fica boa, né? Olha, gente. O que que acontece? Aqui, na lateral... Tá assim, tá vendo? Como se fosse uma poeirinha branca. Eu não sei explicar. Esse efeito aí, envelhecido mesmo. Agora, à noite, fica muito ruim pra mostrar. Tanto ali na frente, quanto aqui também, tá? Esse efeito. Nas gavetas, eu fui e deixei bastante do branco. Tá vendo? Se eu raspar a máscara, todo esse branquinho, de qualquer maneira, fica esse efeito envelhecido. Aqui, eu não vou tirar, não. Porque eu achei que ficou muito bonito esse efeito. O tampo, só durante o dia que vocês vão conseguir ver. Mas, gente, eu... Não sei se eu... Aqui, por exemplo... Mas, como eu queria deixar um pouco do branco, algumas pessoas até falaram pra deixar a lateral branca e tal. Aí, eu deixei assim, por quê? Porque eu deixei dentro lá daquela parte de vidro, ó. Com... Com branco, né? Não lixei. Então, eu achei que ia ficar, assim, harmonioso, né? Aquelas beiradinhas brancas e lá dentro o branco. Mas, eu não sei se eu raspo mais. Eu tô bem na dúvida. Então, eu não vou raspar enquanto esse vídeo não for pro canal e eu ver aí a opinião de vocês. Porque, eu não sei, eu tô gostando. Mas, eu acho que se eu raspar também eu vou gostar. Então, eu queria saber da opinião de vocês. Mas, durante o dia, a gente vê melhor, né, gente? Mas, já não tá mais aquela peça low aqui, assim, igual tava, ó. Né? Claro que a madeira, gente, as madeiras todas não são da mesma cor, né? Não tem como. Madeira é algo, assim, muito... Então, não dá pra eu querer que essa mesa fosse da mesma cor daquele móvel, que fosse daquele... Esse aqui, por exemplo, tem várias tonalidades de madeira, porque é madeira de demolição, né? Então, assim, mas já não tá aquela peça que tava, assim, chamando uma atenção. Gente, eu gosto de móvel branco. Eu gosto do estilo farmhouse. O estilo farmhouse, né? Que é americano, vamos colocar assim, né? Casa de fazenda, mas pra aqueles lados os móveis são muito brancos. Eles usam muitos móveis nesse estilo. Tipo esses meus móveis, assim, ó. Só que brancos. Mas, aqui, como é uma peça que já não é um móvel de sala, que é uma cômoda, eu tava sentindo que branco tava mostrando mais, assim, que, ah, tô aqui, mas não sou daqui. Não sei se vocês me entenderam. Assim, não. Assim já parece uma peça que é pra cá mesmo. Principalmente que agora eu tô achando que o vidro ali em cima destacou bastante em cima da madeira. Achei que ficou bonito. Ó. Tá vendo? Então, ficou uma peça como se fosse, ah, comprei pra ali, pra aquele canto. E, né, pra fazer, tipo, um bar. Então, por isso que eu quis tirar o branco. E eu acho que ficou bonito. Depois, quando eu decorar melhor, ali dentro da portinha, colocar umas taças. Acho que aí vai ficar bem assim, ah, é um bar, né? Um estilo de um barzinho. E depois vai ser muito bom colocar minhas coisas de mesa posta. E com o tempo a gente vai adquirindo coisas, de repente, pra decorar melhor em cima. Eu até tirei a verdinha, gente, coloquei aquela lá. Tá vendo aquela orquídea? Porque, como o vaso é prateado, aí combinou com o bandejo, achei que ficou mais harmonioso. Enfim, né? Com o tempo eu vou vendo. Mas ficou assim. Já não tá mais aquela peça wow. Tá vendo? Agora vocês só deixem aí nos comentários se vocês acham que eu devo desgastar mais. Ou se eu deixo assim mesmo. Dia seguinte por aqui. Eu vim só pra encerrar esse vlog. Na verdade, esse vídeo aí, cheio de coisas. E queria mostrar pra vocês durante o dia, olha. Ficou uma peça bem bonita. Mas o meu marido acha que eu devo desgastar mais as gavetas, gente. Ele falou, dá mais uma desgastada, mais um pouquinho. Então, depois pode ser que eu, com calma, vá pegando uma por uma e passando mais um pouquinho ali. De qualquer maneira, vai ficar o branco, né? Eu gostei muito do resultado. Achei que deu uma valorizada também. O branco com o espelho tava bonito, mas eu acho que a madeira com o espelho também tá bem bonito, ó. Depois vou colocar já umas taças, umas coisas naquela portinha ali pra ver. Mas eu vou encerrar esse vlog, que já tá muito grande. Deixa aí a opinião, se vocês gostaram. Tá bom? Deixa aí os comentários de vocês. Tchau, 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 tchau. Então, eu encerro esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, deixa um comentário. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!